É tudo que tem que admitir Quando a gente perdeu E hoje o amor da sua vida Sei que não sou eu Sei que você tem outro cara Ferida no meu peito e não chora Apesar dessas crises, Denise Sei que eu nunca vou te esquecer Canta comigo Eu tô comendo água Aqui no pregante Acaíde Tentando esquecer O alguém que me fez sofrer Denise Eu tô comendo água Tentando esquecer O alguém que me fez sofrer Denise Eu tô comendo água Depois de ela ir Eu vou tomar escada De fora tem que admitir Quando a gente perdeu Hoje o amor da sua vida Sei que não sou eu Sei que você tem outro cara Ferida no meu peito e não chora Tentando esquecer O alguém que me fez sofrer Denise Eu tô comendo água Eu tô comendo água Tentando esquecer O alguém que me fez sofrer Denise Eu tô comendo água Eu tô comendo água Depois de ela ir Eu tô comendo água Depois de ela ir Eu vou pro mariscão Viver tá inferno pra ter cão Depois de ela ir Eu vou pro mariscão Eu sou eu Tira o meu Deus das mãos Não me tanga a solidão Meu irmão, por quê? Eu preciso de você Vamos tomar cachaça violenta E lembra a nossa canção Dos nossos sonhos, enfim Que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço, um ponte e outra Vai tomar cachaça, sim! Meu irmão, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Fofio nos teclas Se não vai, não saia de mim Se não vai, não saia de mim Chega mais pra eu olhar Do seu olhar E pedir mais uma vez Meu irmão, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Fofio Só Meu irmão Se é top só, papai, machuou o salvi E pelo avião Ou pelo acerto Fica comigo Meu irmão Meu irmão Tira adeus Tira adeus Os nossos sonhos Os nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço, um ponte Vamos cantar Vamos cantar com uma cachaça Que tava de novo Meu irmão Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Som Manda um abraço pra cantora E da ratinhas do camarim Curtindo tudo ao vivo Oh 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 Vem com a sua voz 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 Abandonado dentro de uma fada Desesperado, coração Vem com a gente A sua bebida fez Por causa de um coração de amor Amor e ovo é sempre a meu lado E aí, bebê, o meu quarto do quebrado Pelo que tá dentro Um pedaço de esse amor pra todos Tá doendo Tô sofrido E eu nunca me entendo Quem tá brincando? Oh, baby Me atende A que vontade de tacar meu celular Na parede Diz Oh, baby Me atende A que vontade de tacar meu celular Na parede Após o sinal Desce o recado Após o sinal Desce o recado, né? É o que eu escuto Quando eu ligo Após o sinal Desce o recado Após o sinal Desce o recado É o que eu escuto É o que eu ir Alô, Rana e Silva Quando eu ligo Pra ela Chama na voz Chama na voz Vim Confio no secado Desce o recado Na sua voz Pega de cima Que negóciozinho É o que eu escuto 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 Abandonado Dente Lá Ansiedade Coração Desesperado É só vermelho Amor e raiva, solta o amor Porta, retrato, se quadro, tudo Aqui tá tudo Canta, solta esse amor, trato Canta comigo, esse é Tá doído Tô sofrido E ela não tem me atendido Diz Oh, baby Vai, viu, viu Ah, que vantagem de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ah, que vantagem de tacar meu celular na parede Ah, que vantagem de tacar meu celular na parede? É o que eu escuto quando eu ligo Oh, se não Esse é o que eu ligo pra ela Oh, baby Ah, que vantagem de tacar meu celular na parede? Ah, que vantagem de tacar meu celular na parede? Ah, que vantagem de tacar meu celular na parede? Ah, que vantagem de tacar meu celular na parede? Ah, que vantagem de tacar meu celular na parede? Oh, baby Que está, na verdade, começando, né? No princípio de tudo e com certeza grandes atrações vão estar se apresentando aqui em breve. E nós vamos estar presentes, né, Piu? Agradecer também a galera do som. Né, meu amigo Tiago, agora no Top Som, que sonzeira massa. Legal? O carinho e a presença de todos vocês. Mandar um abraço também pra rapaziada da Polícia Militar presente aí sempre. Né, pra garantir a segurança e manter a ordem. Nossos guerreiros da UPM. Vamos embora, fofo! Mandar um abraço também, né, pra cantora Ita Ladinhas que está no camarim. Né, e logo após o som da galera do Audácia Pura vai meter voz aqui, viu? Vamos lá, senhora! Ô, cachaça! Mando esse dói, rindo agora. Mando esse dói, rindo agora. Tô indo embora com a minha ficha livre. Mas de saudade de cá perseguir Eu vou sofrer, mas não vou decair Mas já mostrei que precisa de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha Vai vendo, de cá perseguir Eu vou sofrer, mas não vou decair Mas já mostrei que precisa de mim Pra te tirar do fundo desse posto Que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando bem Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha Mas de saudade de cá perseguir Eu vou sofrer, mas não vou decair Mas já mostrei que precisa de mim Tô aqui doer, no caso eu Tempo de saudade de cá perseguir Eu vou sofrer, mas não vou decair Mas já mostrei que precisa de mim Pra te tirar do fundo desse posto Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou decair 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 Amanhã Tô feliz de verdade Quem sabe cada vez Mas pera aí Tá ligando pra mim por quê? Eu vou sofrer, mas não vou decair Entende que é fazer o amor A despedida Olha Eu não era tão bom assim como o mesmo Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Quem sabe canta? A sua sorte é que é Com quem vai casar Pois conhecendo bem Vem seu amor Tô cansando pra não encontrar Tudo que você é da fama Vem comigo Pra mostrar que seja verdade Dessa vez não me falta coragem Vem que tá gostosinho! Na saudade Acho Que é melhor se desligar Vem que amor Eu apareça por lá Tá lindo demais? Tá massa demais? Tá gostosinho? Segura bem! Pega de cima, de cima, de cima, de cima Se não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa obrigação que eu faço Tô sabendo sim A sua grande novidade Vai casar Vai casar Com a minha Tô feliz de verdade Mas pera Já Já A sua sorte é que é Com quem vai casar Chama fofo Tô desconhecendo bem Tô coçando pra não encontrar Tudo que você é da fama E mostrar que seja verdade Dessa vez Dessa vez Dessa vez não vai faltar coragem Por cima da saudade Por cima da saudade Se não é uma disputa Eu não quero te provocar Pode ser Hoje a festa vai acabar Hoje eu não tenho hora de ir embora Hoje ela vai ficar No momento da vida feliz Achando que eu não Não pense em nada Acabei de me livrar Mas com outra intenção Mas com outra intenção Tá sem casa Se uma e você é uma Recomissão E agora será que segura Essa bala sozinha A culpa não iria O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as balas lá fora E ainda saio chorando Essa competição Por amor Você viu pra me machucar Nas suas mãos Agora vai ter que cuidar Se o traidor Engaça esse favor Me enfiar Agora é igual mais você Ainda você é ela que vai enganar Me enfiar Agora é igual mais você Estou te expulsando do meu coração Agora é igual as consequências Dessa traição Oh! Riu! 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 Riu É competição por amor, só serviu pra me machucar Tá nas suas mãos, agora vai ter que cuidar De um traidor, me faça esse favor E eu, infiel Canta comigo, vai Estou te expulsando do meu coração E eu, infiel Agora ele vai fazer Daqui a tempo você vai se acostumar Aí você é ele que vai enganar Ela não vai mudar a lei, meu irmão Chama a pena, meu irmão Chama a pena, meu irmão Chama a pena, meu irmão Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando E quando você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho você escolher Se não me engano, agora vai me deixar som O segundo passo é não me atrever Eu chego assim a arrepender Se o que tá doendo em mim, doei sim você Quem sabe o que tá doendo em mim, doei sim você Dança, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente pra outra hora E quando se dar conta já passou Eu já meti o pé e fui embora Sou desse modelo, vou Chama Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando E quando você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho você escolher Se não me engano, agora vai me deixar som O segundo passo é não me atender Terceiro é se arrepender Se o que tá doendo em mim, doei sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora Deixa Vai dançando a gente pra outra hora E ao tentar abrir a porta Não deixa Quando eu te vejo, vai dançando Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente E quando se der conta já passou Eu já meti o pé e fui embora E quando eu te vejo, vai dançando Vai dançando a gente Tira, pira, 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 pira Tira, pira, 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 pira Já faz um mês que eu não te vejo De quando eu acordei Vou tomar cachaça, vamos Não sei se você está bem O gosto do cabelo está no mesmo cheio Aparentemente tudo igual E o outro sua Dá pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Chama o teu sorriso Diz que está O que falta em você sou eu O meu sorriso precisa Diz que está Vem matar logo Falando em saudade Me traga logo a minha verdade O que falta em você sou eu Peraí de cima que está gostosinho Remaxe o coração Em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Não sei se você está bem Será que está gostando de você sou eu O gosto do cabelo está no mesmo cheio Aparentemente Viu uma foto sua Como a queimam a boca O que será que está faltando em você O que será que está faltando em você Vai O que falta O que falta em você sou eu O teu sorriso Diz que está movendo Eu gosto do Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como a gente está fazendo amorzinho Ai, 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 ai Falando em saudades Vem matar logo A minha vontade Chama pelo nome Que menino é esse? Tem que respeitar Porque o sonho é gostosinho É o coroio novinho Chama, menino O que será que está faltando em você Sou mais você Que eu Sobrevivo de olhares Vou tomar uma hora, não é? Pelos abraços Quem me deu O que vai ser De mim O meu assunto Que não muda Minha cabeça Não acho Loucuras Mas você Sobrevivo É que eu Não vejo Que não De quem é a culpa A culpa é sua Por ter este sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar Não diga que eu não tô falando com você Eu tô parando no meio da lua Eu tô andando no meio dos carros Mas eu falo Mas eu falo Mas eu vou Mais eu falo Mato Mas eu falo Mas eu falo É que eu não vou Exagero Exagero Minha cabeça não achou loucuras, loucuras É feito um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sentido Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu sei você me dá no cor Não finge que eu não tô falando com você Quem é a bolsa que eu não conheço mais Me apaixonei Não finge que eu não tô falando com você Eu tô andando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei De você De você De você Eu nunca inventei De você A do Neto Primeiramente guarde os corações Já me machuca tanto as suas palavras Sei que eu não conheço Sei que estou falando com você Sei que estou dando uma crítica Mas estou fugindo dessa brilha Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem proteína, não tem bebida Não tem errada Não tem problema Não tem problema Não tem problema Eu não tenho problema Não tem problema Eu sou como um beijo Procurando corte São dois corações Escutando o teu mais forte Vem com a gente, vem com a gente Você com a raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que existe um temorão Pra vivê-los junto com o outro Conhecido uma saca se desgaste Procurando corte São dois corações Escutando o teu mais forte Neto, produção de sermaço, vamos ao vivo Pega de cima que tá gostoso, amor Primeira vez, quatro, suas armas Já tem açúcar, tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá bom, não é crítica Mas tô fugindo dessa briga Hoje não tem filósofo, não tem risco Não tem planteira, não tem bebida Sei que não é pra me atacar E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que existe um temorão Pra viver longe com o outro Como se duas marcas se desgaste Procurando corte São dois corações Escutando quem é um temorão Você com água me atacando E eu só com o bicho, tô no troco Vocês sabem que existe num timorão Pra viver longe um do outro Como se duas facas se esqueci Procurando forte São dois corações se preocupando Fofio no teclado, teclado, chama a lei Cama no sucesso Faixão, faixão, uma da saudade Essa é saudade de verdade Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fácil E se não se perceberei Só você Só você que ilumina Meu pequeno talismã Como é dança essa rotina? Eu te amo toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai saudade Vem se troca A minha solidão Por ela Faz valer o meu Vai fofo nas teclas Eu Eu Só você Sabe Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Nós vamos cantar Por ela Eu Faz valer o meu Viver Viver Uma gata Uma gata Uma gata Uma gata Eu Eu Sei que sonhei É um dia poder te encontrar Aposto que esse sonho Um dia vai se desistir Que me deixou na ponta do pé Ah, mas mal, se diverso já não foi mal Eu sempre sonhei em um dia poder te deixar Aposto que esse um dia vai se descer Realizamos, realizamos Relacionais e pernambiões Foram quantos minutos pra conhecer Aqui no Brateu a gente brincou É a mão da favela, é a mão da sua Vai indo pra caralho, se abaixou Pensando no me dar o que vai morrer O nome não me importa quando foi Deixando acontecer naturalmente O que me deixou na ponta do pé Ah, mas mal, se eu te vejo já não foi mal Eu sempre sonhei em um dia poder te beijar Aposto que esse sonho um dia vai Oh, não, me deixou na ponta do pé Ah, mas mal, se eu te vejo já não foi mal Eu sempre sonhei em um dia poder te beijar Aposto que esse sonho um dia vai se descer Oh, oh, achona, velho Achona, velho Oh, oh, achona, velho Oh, achona, velho Pega de cima, porra Estou funcionando nessa mina Sua boca tá me ensinando Tão tempo aprocha, é som de vina Me alucina, me amando Me faz sentir café Com as estações Trazendo a brisa dos tempos Suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aqui meu cabateu, onde eles ficam Eu moro na faméia, na sua missão Eu venho com o covernão do céu, com o chão O santamental que batou em mim Pode quando for Deixar acontecer naturalmente O homem que me deixou na conta do bem Ah, 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 se eu te vejo já não for mal Sempre sonhei E um dia poder te beijar Aposto que esse sonho um dia vai Porra, porra, porra Que me deixou na conta do bem Ah, 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 se eu te vejo já não for mal Eu sempre sonhei E um dia poder te beijar Aposto que esse sonho um dia vai Se rean Se rean Se rean Se rean Alô, garçom Alô, garçom Calem com a dose aí Alô, garçom Alô, garçom Antes de desistir Alô, garçom Alô, garçom Dei pra o meu, por favor Se não servi, se joga por é pra impunitiz Que não deu Mas antes de supor Alô, viola, 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 viola Tem que respeitar que está gostoso Viu, ouviu, ouviu Pega de cima, de cima que tá mais velhoso Se treme no goleiro, tô chorando Quer água com açúcar Meu amor Se eu te contar que não acabou E que açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Que é só se eu e você só Quer que a gente não se amar Um no outro e não E se você quer desistir Mas tenho a opção melhor Vamos tomar cachaça Vamos tomar cachaça Antes de desistir Dei pra o meu, por favor Se não servi, se não servi, se não servi, se julga por é pra impunitiz Que não deu Mas antes de desistir Mas antes de desistir E aí E aí